Minha Pátria para Cristo Eis a minha petição Minha Pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar prezado, lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus de excelsa graça Te dispense seu favor Salve Deus a minha Pátria Minha Pátria, Baroni Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Quero, pois, com alegria Ver feliz a mãe gentil Por vencer seu evangelho Esta terra do Brasil Trava gente brasileira Longe vá temor servir Ou ficar a Pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha Pátria Minha Pátria, Baroni Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Sabe acomm Alva-os mil, a Pátria